Bem, vamos criar então o novo. Se você quiser bastante detalhe, aqui em template você coloca 4K Ultra HD. Eu vou fazer esse exemplo aqui no Full HD mesmo para ir rápido. O mapa do Brasil é mais alto do que largo, então sugiro que você venha aqui em retrato e não em paisagem. O tema é Warn, você dá OK. Talvez demore um pouquinho para carregar. Beleza. Contra a rolagem do mouse, é zoom, né? E o espaço movimento. Beleza. Aqui na esquerda, em overlay, você vai vir em trace tool, que é essa a primeira opção, e vai selecionar uma imagem. Aí baixa o mapa do Brasil, tá? De uma qualidade decente. Vem aqui em select. Acho que eu tenho mapa do Brasil aqui, ou pelo menos mapa mundi. Deixa eu ver. Eu vou pegar o mapa mundi que eu tenho aqui mesmo. Abrir. E aí você posiciona E muda a escala aqui, ou a rolagem do mouse da zoom, né? Amplia. Então eu vou deixar no tamanho que eu quero. Será que ele é do Brasil ou da América do Sul? Bem, vou colocar o da América do Sul. Aí aqui é opacidade, tá? Pra você enxergar. Beleza. Agora a gente vem aqui em Land. E tem várias formas de fazer isso. Eu vou te mostrar algumas, tá? Como eu faria? Eu usaria essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de laço. Eu daria um zoom. E eu faria de uma maneira bem tosca primeiro, tá? A linha do continente. Não vou me importar muito com detalhe, tanto é que tô indo por dentro do mapa. Tô usando espaço pra... Ixi, errei. Pra movimentar. Talvez você se irrite bastante com essa ferramenta, que nem eu me irritei agora, tá? Mas aí quando você fizer aqui a linha, o contorno do continente, você vem aqui em Fill. E beleza. Aí você vem em Overlay. E pode tirar esse olhinho aqui, ó. Toy. Ok. Aí em Lens. A gente vem aqui em Subir, Massa de Terra. Aí dá um zoom. E você vai organizando aqui, ó. Com o mouse clicado, você vai ir fazendo os detalhes, né? Da linha, do contorno do continente. Dá pra diminuir o pincel. Então, aqui, ó, a intensidade, tá? Tem uma grande diferença, depois você pode dar uma testada. Não é legal deixar as linhas retas, né? Não é legal. Então, você vai brincando aqui. Ah, errei. Pega aqui, ó, a ferramenta de baixo, que ela tira. Tá? Essa aqui é mais difícil de usar, mas dá pra usar também. Ok? Então, você vai trabalhando aqui a terra. Outra forma de fazer isso... Deixa eu apagar tudo pra você ver. Outra forma de fazer isso, você pegaria esse pincelzinho aqui, bem pequenininho. E faz o início, né? Ó, desenha o contorno de um jeito toscão primeiro. E depois, você vai acertando com essa ferramenta. Tá? São os dois jeitos de fazer isso. Depois, é só deixar o olhinho aqui, ó, desselecionado. Ovinho overlay, né? E clear. Fechou? Eu acho que é isso. O resto você consegue descobrir ali no... Nos tutoriais do RPG. Tá?